Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre teu O que o corpo faz a alma a pessoa A católica quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou chorar que é paixão E dizer o que eu sinto com todos os carinhos pensando em você Vou fazer o que eu vou e encontrou a emoção A verdade é que o mesmo que eu vivo sozinho não sei desprezer E depois da minha cor, o mesmo som que eu criei Emoção foi embora e a gente não perde pro tempo também Já não sei quem é amor, o que será que eu falei Já pra ver nessa hora que a força se mete depois do prazer Fica dentro do gelé Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu ser que eu amo E quando o desejo vem É melhor que eu sou Posso até gostar de alguém Até você que eu amo Você que eu amo Sua voz é tezônica Você sabe o que é isso? Voz tezônica Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Meu coração Mas vai ser tão sempre eu O que o corpo faz A uma pessoa Essa solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou falar que é paixão E dizer que eu sinto um carinho Peço amor em você Vou fazer o que eu vou E com toda a emoção A verdade é que eu vivo Que eu vivo sozinho não sei desprezer E depois da minha cor, o que eu criei Emoção foi embora e a gente não perde pro tempo também Já não sei quem me amou O que está que eu falei Dá pra ver nessa hora E com a voz que merece depois do prazer E a gente não perde E tem que uma saudade E na verdade Só pensando no teu ser Que eu amo de verdade E quando desejo Eu vou falar que é amor 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 Eu vou falar que é amor